A borrifação desses produtos sobre seres humanos tem potencial para causar lesões dérmicas, respiratórias, oculares e alérgicas, podendo o responsável da ação responder penal, cível e administrativamente. Exposições ao ozônio mais importantes, como as observadas em ambientes industriais, podem causar desconforto respiratório significativo com dispineia, cianose, edema pulmonar e hipotensão, podendo levar a óbito. Esse é um trecho da nota técnica número 51 barra 2020 da Anvisa, específica sobre o funcionamento de túneis de desinfecção e assemelhados. Vocês vão entender bem. O porquê? Nos últimos dias, o Corinthians instalou no Parque São Jorge, no CT da Ayrton Senna e também no estádio de Itaquera, os afamados túneis de desinfecção alugados pela empresa Neobrax. O custo de mercado para cada cabine ao mês aproxima-se dos R$ 200 mil. Combater o Covid-19, em tese, é o objetivo principal. Trata-se, porém, em vez de solução, de grande risco ao usuário. Não existe eficácia comprovada por nenhum órgão mundial relevante e a Anvisa refuta qualquer tipo de aprovação. Vale lembrar que produtos químicos não testados são lançados diretamente na pele, nos olhos, talvez com mais gravidade, do ser humano, podendo ocasionar problemas irreversíveis de saúde, principalmente se atingidas as vias respiratórias. Anvisa fala, inclusive, em risco de morte. Recentemente, logo após o órgão emitir nota técnica reprovando a utilização dos túneis e cabines, a prefeitura de Ilhabela, que havia alugado a custo de R$ 1,5 milhão ao mês sete produtos da Neobrax, a mesma fornecedora do Corinthians, cancelou o contrato. Segundo a Anvisa, o Corinthians responderá como corresponsável nas esferas civil e criminal, se ocorrer qualquer problema por conta da utilização desaprovada do material. Se você quiser conferir a íntegra da nota técnica 51 barra 2020 da Anvisa, basta acessar o blog do paulinho.com.br